Queremos descobrir quanto é ax mais b ao quadrado. E convido-vos a pararem o vídeo e descobrir o que é isso em termos de a e b. Então, vamos trabalhar nisso. Isto é o mesmo que multiplicar ax mais b por ax mais b. Deixem-me preencher isto. Aqui temos ax, outro ax aqui. Escrevi isto nesta ordem para facilitar a mudança de cor. Portanto, ax mais b vezes ax mais b. E isto é igual a quê? Bem, se pegarem neste ax e o multiplicarem por aquele ax, vamos obter ax ao quadrado. ax, tudo isto ao quadrado. E depois, se pegarmos neste ax e depois multiplicá-lo por este b, vamos obter abx. Depois, se pegarmos neste b e o multiplicarmos vezes este ax, vamos obter outro abx. Abx. E depois, por último, mas não menos importante, se pegarmos neste b e o multiplicarmos pelo outro b, isso será mais b ao quadrado. E então, com o que é que ficamos? Bem, ficamos com a, vou escrever desta forma, ax ao quadrado. Bom, vou já escrevê-lo de uma forma diferente. E depois temos mais, mais 2, isto é uma cor ligeiramente diferente, vou fazer isto noutra cor, mais 2abx. E depois, finalmente, mais b ao quadrado. Mais b ao quadrado. Agora, disse que o poderia escrever numa forma ligeiramente diferente. Poderia apenas reescrever ax ao quadrado como sendo a mesma coisa. Isto é o mesmo que a ao quadrado, x ao quadrado. E depois, posso escrever tudo o resto como estava. Mais 2abx. E depois, mais b ao quadrado. Agora, porquê que isto é interessante? Interessante. Bom, agora podemos ver o padrão para o quadrado de qualquer binómio ou um binómio como este. E então, por exemplo, se alguém se dirigisse a vocês e dissesse, muito bem, tenho um trinómio na forma, vamos supor que temos um trinómio, 25x ao quadrado, mais 20x, mais 4. E nos dissessem para decompor isto em fatores, bom, vamos fazer isso. Porque não param o vídeo agora e veem se conseguem decompor isto como o produto de dois binómios. Bom, quando olham para isto, podem dizer, repara, temos 25x ao quadrado. Isto parece um quadrado perfeito. 25x ao quadrado, isto é o mesmo que 5 ao quadrado, x ao quadrado. Ou poderiam escrevê-lo como 5x, 5x ao quadrado. Este 4 aqui é um quadrado perfeito. É o mesmo que 2 ao quadrado. E vamos ver este 20 aqui, se o quisermos inserir neste padrão, vemos que a é 5 e b é 2. E vamos ver quanto seria 2 vezes ab. Bom, 5 vezes 2, ab seria 10. E depois, 2 vezes isso seria 20. Então, isto aqui é, isto é mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, vezes 2, vezes 2x, vezes 2x. Vou fazer isto nesta cor. vezes 2x. Então, conseguem ver que isto corresponde ao padrão onde a é igual a 5 e b é igual a 2. Mais uma vez, isto é ax, tudo ao quadrado. Depois, temos duas vezes a vezes bx. Vêem isto aqui. E depois, finalmente, temos b ao quadrado. Então, se quisessem decompor isto em fatores, poderiam dizer, bom, isto vai ser o mesmo que, uma vez que sabemos o que são a e b, isto vai ser 5x mais 2. 5x mais 2. 5x mais 2, tudo elevado ao quadrado. Então, o objetivo de fazer tudo isto é começar a reconhecer quando temos o quadrado de um binómio, especialmente o quadrado de um binómio onde o coeficiente do termo de maior grau não é 1. não é 1.